Música Salve, moçada do YouTube, Symfony Hell de volta aqui com mais um gameplay ao vivão do Doom Vamos lá, jogozinho em equipe, cara A gente vai pegar uma sala assim, bem capturotesca, velho Arena de clãs, caralho Arena de clãs é tenso, velho Enfim, eu falei um pouco da arena de clãs no vídeo passado Que é um mata-mata sem ressurreição Tipo um modo execution, né? Quem morre só nasce no próximo round Tá aqui, arena de clãs Eu considero isso aqui, milhares Grandes gostam Não é que eu considere, galera Esse aqui é o modo competitivo do Doom Quando os caras vão jogar modo competitivo do Doom Lapas, gringas e tal Eles brincam arena dos clãs Rota de guerra Team Deathmatch E Domination Né? São esses os modos que os caras brincam Mas esse aqui Se me falo a memória É o que eles mais focam Porque Só os caras que são Prozinhos Que jogam, né? Que matam muito E tal E porque sobrevivem Vários e vários e vários Rounds sem medo Arena dos clãs Tamo aí, cara Eu sou duplo pra caralho Eu jogo essa porra aqui Só pra matar mesmo Então Tem medo não, cara Aqui tem coragem, meu irmão E foda-se 5, 4, 3, 2, 1 Uma só vida, não a desperdice Resolveram, né? Uma só vida, não a desperdice Primeira execução Boa Boa Opa Sem munição, cara Beleza Ganhamos Que tensão Que tensão, cara Uma vida só E agora? Ah Cuidado de choque enorme Me fodi Vem cá Eu fui removido da sessão, cara Ah, peraí Ah, peraí Que caro, cara Pelo amor de Deus, cara Seus Fudido do caralho Porra Seus merda Seus merda Olha aí De novo pra lá Agora pronto Aí, se me quitaram Eu vou cair de novo Da sessão De novo Um colega de novo Um colega de equipe Restante Arena dos clãs Uma só vida, não a desperdice Um minuto Restante 30 segundos Restantes Boa, garoto Caralho Bora lá, né Cinco Quatro Três Dois Um Um Três Inimigos O restante. Rodada Vigorosa. Já era, Dud. Porra. Eu quero aprender a quicar os caras também, já que é assim. 3, 2, 1. Então, toma, demônio. Caralho, moleque. Que chacina, velho. Ganhou essa porra, meu amor. Porra, filha da puta. Era pra entrar no scoreboard, né? Caralho, que caro. Pelo menos eu matei 5 sem morrer nenhum. Nessa outra vez que eu entrei, né? Setor. Bora de setor. Por favor. Isso. Bora de setor. Deixa eu ver se me responderam no zap. Depois eu vejo. Eu penso em um traje desse na vida real. Nossa. Isso é do caralho. Isso é se trabalhando na hora de mijar, né, cara? É, e os mais enterados em filmes. Talvez tenham percebido a referência agora. Setor. Controle e defenda as zonas para a estação. Bora, demônio. Carrega essa porra. Em sepulto, mancubus, 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 imã. Não, bora de sepulto, cara. 1, 2, 3, 2, 1, imã ativado. E tem que encontrar as zonas para a estação. Nossa. O que é o que, caralho? Ainda você, cara, não vou me hurto. Ah, olha! O cara me fuzilou, velho. , , . A invisibilidade é permanente A invisibilidade surgiu Ele muda o espalhinho alfa E ai meu mazo A minha demonia é permanente Porra, caralho Doshkarn E ai meu mazo Toma demonia Caralho moleque Zona pacificada O cara vai nessa uma onda bem ativa O cara vai nessa uma onda bem ativa o serra iminente o serra surgiu serra largada bravo perdido zona iminente zona demoníaca iminente zona demoníaca surgiu espectro inimigo surgiu zona não se evitada deixa eu ir embora daqui espectro inimigo vai querer foder com tudo ouuuu ooo 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 o wasser o o o o o o o o o Encerrada. Revir a volta. Inimigos caíram bravo. Somam na cidade. Invisibilidade e coragem. Meio caminho para a vitória. Invisibilidade surgiu. Toma, demônio. Esperta aí, caralho. Toma, filho da puta. Enorme, moleque. Ali no placar, ó. Pontuação de ouro. Vou pensar que tinha sido aqui caro de novo, né? Matei 10 se morrer. Que surpresa. Execuções 14. Dominação, setor. Eis a questão. Dominação. Olha. Execuções. Morte. Quase três. Dois. Aqui é porque tem aquele canhão de Graus, cara. Canhão de Graus. Quem fica na frente dele, leva fumo. Muito show de bola. Tchau. 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 Boa, garoto. Tchau. Que lindo, moleque. Que lindo, cara. Tchau. Tchau. Pra capturar, pra capturar, pra capturar Tô não O que ela acha aqui? Vou pegar essa C aqui, cara. Puta que pariu, matei um tinha um outro. Puta que pariu, puta que pariu. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. 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 Puta que pariu. Puta que pariu, 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 puta que pariu. 11 execuções longas, né? 10 últimas partidas velho botei 22 não peguei colheita de alma excetou, cara excetou, por favor não sei bem que esse mapa aqui templário é do caralho, hein? vamos lá vamos nele, então vamos nele vamos nele vamos nele o que acontece aqui, cara? bora ver esse meu amigo está preocupado com o rádio querendo jogador com medo do PC dele esquentar o doendo é o inferno o doendo é o inferno o doendo é o inferno e cagar, rapaz que porra de frescura com temperatura o que é, rapaz? eu vou ser mais que ninguém aí, tá ligado? que se deixar muito quente acaba, acaba acaba não pode uma hora ferrar com as coisas, porra vai cagar só estou cuidando da peça que foi, cara deixa de veidade, rapaz tô brincando um dumzinho aqui tá uma domlícia, cara colheita de almas colheita de almas, velho vamos lá ele tem mais life, né? nesse moro aqui o demônio não tem prazo de validade fica com você até quando você morrer então pega um demônio aí com bastante life né? e GG só vem só vem, cara só vem, cara o corno ainda me mata ainda, velho e se for o que o aliado surgiu essa eminente Toma, demônio Toma, demônio Isso aí Tem que se foder, acabou mesmo Toma, demônio Opa, peguei, caralho Caralho Só vem, hein Mentira, hein O inimigo surgiu Opa GG, moleque Mateu o demônio, vem Mateu o demônio, cara Vendo um retão, meti chumbo nele Demônio aliado Executado Nossa, nossa, moleque Nossa, moleque Que tenso Só vem Só vem, caralho Só vem, caralho Só vem, caralho Só vem, caralho Só vem Só vem, caralho Só vem Ah, morri Caralho, matei 29 já, velho Delícia 30 30 Toma, demônio Toma, caralho Toma, caralho Só vem, cara só vem cara, só vem cara só vem cara só vem cara, só vem caralho, que partida que partida que partida os caras pontuaram mais muito frenético muito frenético é por isso que eu adoro esse game bom, vou estar ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo caralho, moleque que partida insana eu adoro esse jogo desbloqueei a porra toda, hein caralho, moleque sei de cadê nessa partida 14 caras sem morrer puta que pariu é isso, fico por aqui galera forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo valeu e fui e a gente se encontra no próximo vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo e aí